As motivações de cada um de nós são o que nos movem, tanto nesse mundo de meu Deus, quanto em nossas ações para com os nossos semelhantes. Mas o que faz algumas pessoas darem o primeiro passo que as levam aos seus objetivos, ou as estimulam a percorrer 800 quilômetros de uma estrada, sem saberem se chegarão ao final, e se até lá encontrarão o que buscam. Saudações amigos viajantes, andarilhos e mochileiros, eu sou Eder Bovo, e esse é o Tralha Trivial, que não percorreu o caminho de Santiago, mas já andou na Avenida Santamaro. Hoje estou aqui com o Fábio Martins, nessa data que choveu em Cântaros aqui em São Paulo, e acabamos de nos secar porque resgatamos o carro dele da enxurrada. Fábio, diz oi aí, se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. O Fábio acabou de falar, realmente a gente perdeu praticamente, em quê? Uma hora, duas horas? Três horas nessa brincadeira. Verdade, três horas. Até tirar o carro da enxurrada e trazer para a garagem. Dá trabalho, rapaz. Mas estamos aqui, vamos lá. Fábio, eu vou conversar com você, mas vou te apresentar, dar o seu currículo primeiro. Vixe. Fábio, advogado, nerd de cateirinha e viajante com o mais carimbo em passaporte que eu conheço. Fábio, para começar, o que que você... Por que você entrou nessa vida de advogado? Rapaz, a história é longa, viu? Olha, vamos lá. Na verdade, quando eu saí da escola, na verdade, aí, colegial, lembra? Colegial, a gente tinha... Nossa, colegial, segundo grau, agora média, né? Agora mudou, né? Saí do colegial, eu fui cursar design gráfico. Design gráfico, é verdade. Design gráfico, fui lá, fiz a escola pan-americana, primeiro ano, desenho básico, rapaz, que coisa louca. Lembrando agora, 18 anos de idade. Fiz a escola pan-americana, primeiro ano, design, depois do segundo ano, a gente podia escolher. Tinha ali um pouco de publicidade, um pouco de propaganda. Eu acabei seguindo publicidade, fiz o terceiro ano em publicidade. Cara, foi bem legal, assim, trabalhei bastante, trabalhei em jornal, trabalhei em uma empresa de bordado. Olha que loucura. Foi engraçado. Foi engraçado. Trabalhei em uma empresa de audiovisual. Mas, no final das contas, não foi muito aquilo que eu queria, né? Por quê? Você cansou de bordar boneca, camiseta, essas coisas? Pior que eu fazia isso mesmo, cara. Nossa! Fazia isso mesmo. Eu desenhava no... não lembro o nome do programa, mas era tipo o Illustrator. Você fazia o desenho vetorizado, e aí a máquina ia lá e replicava com um bordado, né? Na camiseta, boné e tudo mais. Era legal, cara. Era divertido. Eu errava bastante, era divertido. Acho que eu tenho até hoje um bordado que eu fiz, o primeiro que eu fiz. É, feio demais. É, te entregaram porque tava meio esquisito. Eles te entregaram porque aquilo ia ser pro lixo, né? Falou, olha, tá aqui o seu primeiro, parabéns. Pra mim foi um, né? Um troféu. O pessoal era só lixo. E depois de um tempo, enfim, acho que lá, já era tarde, já. Eu me formei, eu saí do colegial, normal, 18 anos e tal. Fiz a escola, dava uns 3 anos, a escola de ali técnica. E trabalhei uns 3, 4? É, uns 3, 4 anos. Até que eu decidi mudar de carreira porque não tava vendo futuro naquilo. Ainda bem que eu mudei. Design gráfico e publicitário também, hoje em dia, né? Dependendo mesmo do ramo, você não vai. Design gráfico tá pegando muito agora na parte de sites pra internet. É, mas diminuiu bastante, né? Agora, com essa onda de pandemia, como teve muito mercado online, nasceu o site de vendas. Mas sabe o que me chamava atenção? O quê? Outdoor. Outdoor. É, não tem mais em São Paulo, só no ABC agora. É, era um negócio assim, pô, uma propaganda, num tapa assim só, num visual só, o cara conseguiu passar uma mensagem, uma brincadeira. Isso me cativava bastante. E aí, acabou me levando pra esse rumo, mas acabei largando tudo e voltando pro cursinho, né? Porque eu já tava um pouco mais velho. Cursinho e tal, e aí resolvi fazer direito. Fez onde? Fiz no Mackenzie. No Mackenzie. Mackenzista, né, cara? O coração aqui é vermelho. Uma pergunta básica. Diga lá. Se era do pessoal do Vigilância Sanitária ou da Segurança dos Buarzinhos lá da frente? Porque eu só vejo o nego do Mackenzie lá da frente. Veja bem, veja bem. O The Joy. E o McFill, a gente gastou bastante dinheiro naqueles bares, bastante dinheiro. É que nem lá em São Bernardo, na Ette. A Ette tinha seis blocos, o boteco do lado chamava Bloco 7. É, pois é. Era a mesma coisa. O McFill, o Mack, né, não era da toa, né? Não era da toa. Mas você era da Segurança ou da Vigilância? Como assim? Tipo, você ficava cuidando dos amigos ou ficava na comida? Nunca, nunca, nunca. Alguém cuidava de mim. Você era da Vigilância? É, alguém cuidava de mim. Certeza absoluta, cara. Nossa Senhora, bons tempos. E aí, cursei cinco anos lá no Mackenzie, me formei. E aí, foi engraçado. Que depois disso, a gente tentou buscar aí carreira pública, né? Tentei estudar, assim, tentei. Estudei bastante, né? Pra passar em concurso público, mas não consegui. E resolvi seguir carreira. Como advogado. Só que não escritório. O escritório a gente tentou com uns dois, três amigos meus, né? Mas não deu certo, não vingou. O pessoal também tava tendo dificuldade. E aí, eles tiveram que procurar um emprego mesmo, CLT, empresa e tudo mais. E aí, como acabou se desfazendo aos poucos, a gente acabou mudando. Cada um foi pra um rumo, né? Procurando uma empresa aí e trabalhando realmente pra poder fazer carreira. Tua área no direito, qual que é? Hoje? É hoje. Tá. Consumidor. Consumidor? É. Na verdade, eu trabalho com empresarial, né? É, você vê o outro lado do consumidor. É, eu, assim, eu falo que é direito empresarial porque eu acabo vendo não só o direito consumidor. Eu acabo trabalhando, eu trabalho hoje numa empresa, né? E eu acabo tomando algumas decisões em relação a direito consumidor, societário, contratos. Então, o direito empresarial acaba englobando isso melhor. Mas, no frigir dos ovos, consumidor. Que é um campo que deve dar muito trabalho, né? Tem muito caso, muita ação. Ainda mais onde o trabalho, sem dúvida. Não vamos citar o local por aí. Não, claro que não. Nesses anos que você passou pelo direito, alguns casos bizarros? Algo que te chamou a atenção? Alguma coisa assim que fala assim, meu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Poxa, ainda tem, cara. Tem, eu trabalhei durante um período que eu tava estudando e tal, pegando muito caso de família, né? Família é um pouco mais complicado, delicado e tal. Mas, bom, deixa pra lá que senão a gente vai citar muita coisa. Daqui a pouco, Fábio daqui a pouco tá chorando, lembrando dos casos de família. Casos de família. Pois é. A gente tem um hoje, né? Não, esquece. Depois a gente volta do carro lá. Pois é, o carro. Eu falei que você é advogado, nerd e viajante. Sim. Você começou a ser nerd no colegial, no ginásio ou foi no Mackenzie por influência? Fase adulta. Fase adulta? Adulta, adulta. Depois do Mackenzie ou antes do Mackenzie? Depois. Depois? Quer dizer que você foi contaminado depois, né? Foi, foi. Teus pais pensou que você tinha salvação, mas não teve. Eu era uma criança exemplar. É? Eu era o filhinho da mamãe. E o quê? De Cameron? Não, não. Eu não tinha... Eu era o queridinho da família, né? É. Caçula, sabe? É, caçula. A mãe dele quase colocou o nome de Vitor Hugo. Pois é. Deu mentira. No batizado ia dar os miseráveis. Fior que não. Eu era o menino mais exemplar, assim, sabe? Bonitinho e tal. Nossa. Eu não imagino você desse jeito. Eu era, era desse jeito, cara. Minha mãe até hoje, ela fala assim, nossa, mas você mudou muito. Pois é, ainda bem, né? Tá, e você começou o quê? Quadrinhos? Quadrinhos, sem dúvida. Quadrinhos. Gibis. Gibis eu sempre gostei, né? Algumas pessoas aí vão começar a criticar, porque eu lia muito Disney. Não. Ah, tem muita gente que critica. O pessoal gosta muito mais da Turma da Mônica. Não, uma das maiores histórias que eu tenho da Disney é a história de Patópolis. Não tenho, eu não li essa. Eu tinha até pouco tempo atrás. Nossa, é lindo. Eles transformam o jogo da velha numa alegoria aos hierogrifos, a coisas enormes, a mapas. Não li essa história. Procura, a história de Patópolis. O que eu gosto hoje de Tio Patinhas, tem que ser Tio Patinhas. Tio Patinhas, DuckTales, e hoje eu tô lendo muito aquele Fantômios. Fantômios é o Pato Donald, não? É o Pato Donald, já é o ladrão de casaca. Nossa. É muito bom. Foi criado na Itália, né? Sério? Foi criado na Itália. Ah, tem um seriado agora no Netflix, né? Não cheguei a ver. Netflix não tá patrocinando a gente, né? Ainda. Netflix, patrocina a gente. Eu tenho um amigo meu que também é fã, mas parece que o Fantômios, ele foi criado pela Disney italiana. Ah, é? É, porque parece que... Eu vou falar aqui... Ah, existe um personagem lá? Não, cada lugar cria as histórias da Disney. E a Itália tem um centro de criação. Ah, legal. E o Fantômios parece que foi criado lá. Que legal, eu sabia disso. Eu tenho que confirmar isso depois. Eu tenho um outro amigo que me confirma depois, mas fica pro próximo episódio. A gente corta, faz um corte aqui, que a gente coloca nisso. Poxa, é bem legal. Eu gosto muito do Fantômios. Eu acho as histórias... O que me envolve, assim... Eu sempre gostei de história de aventura. Quando passava os DuckTales no SBT, lembra disso? A primeira versão. Poxa, rapaz, eu tinha... Sei lá, era criança ainda, eu adolescente. Não, era criança. Tinha uns 12, 11 anos. Quem cantava o tema era o Luiz Ricardo. Rapaz, não lembrava disso não. E aí, o que que eu fazia? Na casa do meu, os pais tinham duas poltronas. Pô, era assim... Pô, a casa antiga, né? Então tinha um sofá de três lugares, e duas poltronas. Só que a poltrona tinha um braço muito largo. O que que você fazia com esse braço? Porra, cara, juntava as duas. Aí quando juntava as duas, ficava um vão no meio. Por causa do braço ser mais largo, sabe? Certo. O que que eu fazia? Eu colocava um cobertor por cima, cobria ali, eu era pequenininho, magrinho, né? Hoje nem tanto. E ficava ali dentro, de frente pra TV, vendo o negócio, imaginando milhares de coisas. Tipo aquele do... Você é o Capitão Boeing, né? Cara, mais ou menos. Ele sentia o Capitão Boeing, achava que o resto do braço era a asa. Eu adorava aquilo. Nossa senhora, adorava aquilo, rapaz. Que maravilha que era. E aí todo dia à tarde, eu assistia a DuckTales dessa forma. Todo dia, sempre. Luz escura, tudo desligado. Ali eu fazia uma cabaninha, e assistia o DuckTales ali. E da Disney pra heróis, outros quadrinhos? Então, nunca fui muito fã. Só do Superman. É, só Superman. Superman é sempre... Mas aí, mais de criança mesmo. Sempre gostei muito do personagem e tal. A ideia de voar, pra mim, sempre foi muito lúdica, né? Uma coisa... Você nunca amarrou a toalha no pescoço e pulou de cima da mesa ou do sofá, né? Cara, ele fez isso. Aí tem que perguntar pra minha mãe. Pela cara dele, ele fez isso. Eu tenho que perguntar pra minha mãe. Acho que desde bebê. Bebê, quando eu tava... Minha mãe tinha um... Como que é? Uma cestinha de... Eu não lembro como... Moisés, aquilo. Não, não, não. Eu ficava de pé, sentado. Sabe, sentadinho? Então, eu ficava sentado. Eu só era criança, né? Aí minha mãe deixou eu em cima da pia. Porra, outros tempos, né, cara? Outros tempos. Não é assim hoje, né? Ninguém se preocupa assim hoje. E colocou em cima da pia. E acho que ela tinha ido no banheiro. E eu tava ali, tipo, de boa. Aí, de repente, quando ela voltou, eu brincando ali. Era tipo um João Bobo. Ah, sei. Eu não sei o que era aquilo. Cadeirinha. É, e eu caí. Na hora que eu caí, ela segurou pela fralda, praticamente. E eu bati a boca no chão, né? E o freio que eu tenho... Sabe aquele freio que você tem entre o lábio superior aqui? E a gengiva? Isso. Eu não tenho mais. Por causa dessa caída. Meu Deus do céu. Pois é, rapaz. Eu fui bem ativo. Bem ativo. Quando eu era criança, eu era bem ativo. E aí, daí, eu fui... Pô, Superman. Eu sempre gostei bastante. Coloquei uma capa. Eu subia lá. Quando o meu pai tava fazendo alguma reforma, aí tinha, sei lá, um monte de areia, sabe? Pô, eu subia de cima, descia, voando. Esperava o vento bater pra ficar com aquela... Isso, isso. Toalha. É que não tinha celular na época, né? Não tinha celular. Não dava pra tirar foto assim. Era caro, né? Aí, eu já fiz isso. Eu pulava da areia ali. Eu pulava do muro que tinha pra areia. Ah, isso é clássico. O moleque fazia isso. Padrão, né? Padrão. É, não tem... Não tem muito segredo, né? Você não precisa ser inteligente pra fazer isso, né? Antigamente era mais... Eu falo assim, antigamente, porque normalmente a gente viveu uma época onde os nossos pais construíram as casas. É. Então, nós tínhamos nossos caixotes de areia particular. Sim. Nossa. Onde pseudogaragem de casa era só areia. Então, e a vantagem que eu tinha, assim, meu pai, até hoje, cara, ele mora no terreno, num lote, e do lote seguinte, do lado, onde a minha mãe, ela fez uma empresa ali, né, de costura. Só que o terreno é muito longo, né? O terreno onde eles moram, assim, acho que, sei lá, cara... Tá explicado porque você foi pra uma empresa de bordado. Pois é. Então, não é à toa, tá no sangue. O terreno é muito longo, o lote é muito longo, de profundidade, acho que são 30 metros. Então, o lote do lado, ele usava só uma área pra fazer a... Essa empresa, que era da costura. E a parte da frente inteira, cara, não tem reno, é um baldio. Você tá entendendo? Campinho de futebol, né? Porra, é de tudo. Assim, aí meu pai ia lá fazer uma reforma qualquer que precisava, ou em outro lugar que ele precisava fazer qualquer coisa, ele levava e deixava todos os materiais ali. Então, assim, era bloco, areia, terra, qualquer coisa que precisava, deixava ali, porque, porra, é fácil de guardar, né? E dali, nossa senhora, era um universo completamente diferente pra mim. Então, foi bem... Você falou que fez escola pan-americana, né? Fiz escola pan-americana. Eu lembro que foi em 93, 94, não vou lembrar bem o ano agora, mas uma das primeiras exposições grandes de quadrinhos foi na escola pan-americana de arte lá da Groenlândia. Foi, eu estudei. Nossa, morava em Diadema, saí de Diadema naquela época. Ah, é legal. Ia ir pra Groenlândia, pegava 2, 3 ônibus pra chegar lá. É igual quando saí da casa dos meus pais. E é legal que você tem que gravar na memória, porque, como você disse, não tinha celular, câmera fotográfica, era no filme. Mas parece que tá aqui, tá aqui, assim. Você fez a escola pan-americana, teve essa noção. Você não ficou meio chato quando via quadrinhos, não? Não. De desenho, assim, você falou... Não, muito pelo contrário. O cara fala assim, nossa, o cara desenhou mal pra caramba. Não, muito pelo contrário. O legal disso é que você vê que a arte, do jeito que a pessoa expressa, que você tem que entender o que ela tá expressando ali, às vezes, né? Eu não consigo ver isso no Robert Liffield, mas tudo bem. Não sei nem quem que é. Eu nem queira saber. Tá bom, ótimo. Ótimo. Porque, assim, o traço das pessoas quando você vê o desenho, ele traz muito da personalidade. Muito do que a pessoa viveu. Entendeu? Então, às vezes, o desenho em si, ele acaba demonstrando muito a história da pessoa em cima daquele desenho. Pô, eu li esses dias, eu até te mostrei aquele dia que eu tava lendo Mitos de Cthulhu. Do Maroto. Rapaz, você tem aí? Tem. Meu Deus do céu, aquilo é sensacional. É sensacional. Então, Mitos de Cthulhu, eu tava lendo esses dias, como eu te falei, eu tava lendo Mitos de Cthulhu, e, cara, o traço do Maroto é fantástico. É fantástico. Você vê a parte emocional que o cara coloca ali, a carga emocional que ele coloca no desenho, é maravilhoso. E eu não sei como que ele fez. Na verdade, eu não sei como ele fez. Se ele fez no Nankin ou se ele fez digital. Pelo que eu li do livro, parece que ele perdeu os originais, porque tentaram publicar ele, não conseguiam na época. E aí, depois, ele lançou de novo, mas acho que ele lançou na versão mais digital mesmo. Agora, esse que você tá na mão, 5 por infinito, que é da década de 70? Aí, é o mesmo traço, né? Não, ele é mais clean, né? Ele é mais minimalista. Não, mas você vê algumas personalidades no traço dele, né? Você consegue identificar. Não é difícil você falar assim, poxa, talvez seja do Maroto. É que tem muito aquela cara no 70, né? É. E eu acho isso fantástico. Eu tava lendo semana passada, acho que foi Mitos de Couture, depois eu li o Necronó. Neonomicon. Neonomicon, exatamente. Do Alan Moore. Exato. E é um pouco diferente a história, só que é muito bom. O traço é diferente. É mais quadrinhos, né? E isso, pra mim, a forma de expressão que cada um tem, eu acho fantástico. Eu gosto. Já que a gente citou o Alan Moore. E lá, vamos nós. Lembrei do... Monstro do Pântano, que também lembra John Constantini. Verdade. Tem aquela história, né? Que o Alan Moore criou John Constantini pensando no Sting. É verdade. Pior que a memória mais antiga que eu tenho do Sting é dele fazendo Duna. Lá do David Leitch. Ele era o... Não, não. Era o oirinho. Aff, mas... Ok, é um clássico. Não, não é um clássico, mas tudo bem. É um clássico dele. Mas você gosta do John Constantini? Gosto. Gosto. Gosto um pouco. Um pouco? Gosto um pouco. Gosto um pouco. Aquele anti-herói maravilhoso. Tá, eu que o diga, né? Eu que... Quando eu dei as minhas doze vertigo pra você... Graças a Deus. Estão lá guardadinhas, bonitinhas, empacotadas. Hábitos mortais, né? Acho que foi. Foram doze. Mas por que você gosta do Constantini? Exatamente por isso. O cara é completamente outra cultura. Eu gosto disso. Eu gosto daquela pessoa que parece um outsider, né? Eu sou fã do Sandman. Sim, sim. Eu sei. Daqui eu tô vendo. Daqui eu já vejo que você é um pouco... Consegui todos. Um pouco fã. Pouco fã. São seis encadernados ali. Era pra ser sete que aqueles ali eu peguei separado. Uma pena. Mas vamos lá. E tem uma antepassada do Constantini que é a Joana Constantini que participa do meu história. Ela que recupera a cabeça do Orfeu que é filho do Orfeu com a Caliope. É, porque o Constantini aparece logo no primeiro arco, né? Então eu não li. Você não leu. Eu não consegui ler o primeiro inteiro. Eu parei na metade. Eu parei na metade. Eu parei na metade. Mas eu não recordo. Ele aparece no... No primeiro arco. É? Não lembro. Porque o... Quando o Sandman foi preso roubaram as relíquias dele, né? O capacete. Sim, sim. A bolsinha com areia. Sim. A joia do sonho. A bolsinha com areia acabou caindo na mão do Constantini que ele usou durante o tempo e depois uma ex-namorada dele acabou roubando. Rapaz, eu não sabia disso não. Pra mim, eu tava achando que eu tava pegando todas as revistas do Constantini e ele falando na coleção. Falei, não, isso aqui é o Constantini. Na verdade, o cara dá um rolê gigante, né? Não, dá. Ele aparece em tudo que é canto. O John com o Constantini eu gosto. Porra, acho muito legal as histórias dele. Justamente pro cara ser um anti-herói. Eu gosto dessa personalidade dele. Eu acho legal o cara primeiro que assim vamos lá o cara vive em Londres, beleza? Urra! Então, a gente já começa a traçar um quadro aí que fica mais bonitinho. O cara é londrino é uma cidade que eu amo de paixão e na época eu gostava muito do Constantini eu era uma pessoa que tinha hábitos de fumar muito. Então eu me identificava com o rapaz. E eu sempre gostava de sobretudo aquela história toda eu lembro que você gravou agora recentemente um podcast de vampiros, né? Que aliás é sensacional, gente maravilhoso ouçam ouçam do começo ao fim é muito bom por causa do podcast a gente tá pensando em comprar aí um jogo de tabuleiro e eu gosto dessa do personagem em si sabe? Do personagem que é um cara que desculpa a expressão mas liga pra qualquer coisa o cara é o que é e enfim tem os traumas dele que é porra aí ele tá contando muito spoiler não sei se o pessoal você conhece ou não mas enfim eu falei que você é o cara que eu mais conheço que tem carimbo no passaporte tem alguns tem alguns depende do passaporte o novo ou o antigo tá bom vamos começar vamos começar por aqui tá qual foi a primeira viagem internacional que você fez? primeira? é Paraguai comprar Muamba não foi não foi? não foi a primeira viagem que eu fiz foi em 2009 foi pra Europa que lugar? Portugal ah legal não tem dificuldade da língua não é assim minha família toda é portuguesa assim acho que da geração eu e os meus irmãos foi a primeira geração que nasceu no Brasil meus pais são de Portugal nascidos lá meus avós também enfim todo mundo toda a família inteira de lá eles migraram pra cá alguém da família tem padaria? cara meu tio avô tinha sabia tem que ter um da família era lindo aquilo quando era moleque a gente ia pra padaria ele abria a padaria quando tava tipo fechado domingo ele tinha fechado fechava cedo sei lá porquê a gente ia lá ele abria a padaria pra gente e falou ah escolhe o que vocês quiserem rapaz não pode falar isso pra criança rapaz era maravilhoso e aí eu fui pra Portugal foi em 2008 começo de 2008 17 de novembro 17 de janeiro de 2008 2009 desculpa 2009 eu não tenho essa memória mas tudo bem 17 de janeiro de 2009 eu peguei minhas tralhas e fui pra Portugal joguei uma mochila nas costas literalmente era uma mochila mochilão aquelas mochilas de trilha e tal joguei lá 20 litros a mochila cara a princípio eu fiquei na casa dos meus primos tem primos lá em Portugal em Lisboa eu fiquei ali na região de Odivelas que é periferia de Lisboa eu ia ficar lá assim eu tava fazendo a faculdade lembro direito eu tive essa oportunidade de viajar tranquei a faculdade por 6 meses e fui passar 6 meses em Portugal e viajando o objetivo inicial da viagem era vamos lá era essa aí Portugal Madrid Madrid eu ia pra Barcelona Barcelona eu ia pra Milão de Milão eu ia pra França e da França eu ia começar a fazer o caminho de Santiago de Compostela fez? fiz fiz e deu tudo errado deu tudo errado cara deu tudo errado tudo 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 errado você não encontrou o Paulo Coelho no caminho não encontrei o Paulo Coelho no caminho não encontrei o Paulo Coelho não vou entrar nesse detalhe não mas foi foi isso eu saí de Portugal fui pra Portugal e eu tava tirando minha cidadania portuguesa é porque eu fui pra lá e falei assim já que eu tô aqui poxa é muito mais fácil peguei todos os documentos dos meus pais e tal e eu levei pra lá porque eles já tinham ido pra Portugal antes meu pai e minha mãe eles nunca tinham casados não estavam casados em Portugal eles casaram aqui no Brasil aí meus pais vieram pro Brasil minha mãe veio com 14 meu pai veio com 16 e minha mãe morava no Taboão da Serra meu pai morava aqui no Carrão perto né aqui do lado naquela época então pois é enfim histórias da vida meu pai e minha mãe acabaram se reencontrando porque rola a lenda da família que papai carregou mamãe no colo quando era criança a possibilidade cara eu não duvido porque a cidade era um ovo era muito pequenininha e todo mundo era parente ali e aí eles se conheceram se reencontraram aqui em São Paulo e aí foi amor à primeira vista controla no Tinder né foi foi Tinder antigamente que era a família que fazia a família você sabe quem tá ah esse aqui da match certeza você sabe quem tá aí da família também vamos lá tem pouco no meu foi bem isso e aí eles se conheceram aqui enfim casaram tiveram uns 3 filhos eu sou o caçuba sou mais novo e e eu sempre quis história de família tal não sei o que aí eu falei poxa agora que eu tenho essa oportunidade acho que eu vou pra lá aí meu pai e minha mãe falaram beleza acho que dá pra ir mesmo então vamos fazer um esqueminha a gente dá um jeito e vamos ver pra você ir pra lá e eu fui pra lá aí eu fui pra casa de uns primos né o primo da minha mãe ele aceitou ficar lá um tempinho que na verdade foram meses vai ficando hein vai encosta ali fica ali mas na verdade é belo olha isso enfim fui pra lá cara aí fiquei porque até eu conseguir tirar a cidadania portuguesa demorou muito porque assim quando você vai pra fora você tem um período que você pode ficar com visto normalmente o visto lá dura 90 dias lá em qualquer outro país o visto concedido dura 90 dias você tem que renovar ele de novo com 90 dias pelo menos em Portugal foi assim então tava em 90 dias lá só que eu não fiquei 90 dias não fiquei 4 meses lá não fiquei 3 na verdade não fiquei 3 meses em Portugal fiquei acho que 2 meses só em Portugal é assim fiquei 2 meses eu dormi na casa dele mas eu conheci Évora que é mais afastado depois eu conheci Coimbra depois eu conheci Porto enquanto eu tava nesses 2 meses aí chegou um dia que eu falei assim não chega eu vou fazer a viagem e aí o que eu fiz eu saí dali peguei um falei vou fazer o caminho de Santiago ou já vou preparado pra fazer o caminho de Santiago então peguei todas as minhas tralhas naquela mochila de 20 quilos mais 10 tem 20 mais 10 mais joguei tudo ali falei assim bora vambora peguei o trem noturno Lisboa Madrid e o trem noturno cara não sei se você já viajou de trem bom você gosta pouco de trem né não conta beleza e nesse trem específico não sei eu não lembro que nome que se dá não é um quarto é o que é uma cabine é uma cabine exatamente uma cabine tinha 6 lugares ah você pegou a cabine sei lá a cabine econômica lógico claro mochila nas costas moleque você acha que vou fazer o que enfim e eu dormi ali peguei a de cima tal não sei o que joguei toda minha estralha ali cara nessa noite e era era um trem pinga pinga como assim tipo sair de Lisboa ia parar em cidade 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 até chegar em Madrid e ele saia 6 horas da tarde em Lisboa e chegava 6 da manhã em Madrid tem a possibilidade de pegar o expresso também é mas era mais caro bem mais caro e a cabine não é econômica isso é era bem mais caro e eu como eu tava em low cost total falei não vou gastar pouco né aí eu fui assim e na cabine que eu tava tinha sei lá tinha 4 pessoas ali que eram idosas até aí beleza não tem problema nenhum beleza foi assim mas e eu na parte de cima e eles na parte de baixo e aí beleza então eu fui nesse trem nessa cabine com outras 6 pessoas lá dentro e cara parou numa estação qualquer ali numa cidade eu não sei quem deixou a porta aberta não fechou a noite alguém entrou entrou sabe tipo o cara entrou na maldade entrou no trem entrou na cabine procurou alguma que tava aberta entrou pegou todos os pertences que tinham ali disponíveis levou embora foi uma situação chata pra caramba que aconteceu nessa viagem mas enfim acontece aí chegou ali em Madrid cara cheguei em Madrid porra conheci Madrid fui dar umas voltas ali pro Madrid e tal lembrando eu tava sozinho em Madrid com a minha mochila com aquela cara de turista cara não né cara corpo cheiro e tava em Madrid enfim falando um portunhol do caramba não eu estudei espanhol estudei espanhol estudei espanhol meu espanhol hoje é tão bom quanto porra meu alemão mentira também estudei alemão mas alemão alemão é zoado alemão é muito basicão mesmo no português é melhor sem dúvida aí eu cheguei e saí de Madrid então eu fui até Madrid aí de Madrid eu fui pra Barcelona a minha ideia de Barcelona era ir pra Milão tá era pra ir pra Milão aí o que eu fiz cara eu tava no albergue albergue da juventude na época porra não tem o que reclamar se eu for viajar até hoje acho que se eu pegar um albergue da juventude eu fico eu lembro dos anos 80 aquelas propagandas do albergue da juventude é muito bom albergue essas coisas é muito bom rosto é muito bom saudade aí eu fiquei num albergue lá em Barcelona cheguei na noite no albergue tirei minhas tralhas lá deixei lá tudo certinho aí eu desci pra fumar um cigarro era fumante na época bastante fumava porra mais do que beber água aí eu desci fiquei fumando um cigarro aí tinha uma galera fumando ali também aí os caras puxaram o assunto eram 5 americanos estavam fazendo uma viagem pra Europa também as caras perguntaram a gente começou a bater um papo e eles falaram cara, o que você vai fazer? eu falei cara, tô viajando tô pensando em ir pra Milão blá 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 não sei o que eles, cara nossa, é a última noite não sei o que a gente vai pra um boteco se você não quer ir com a gente eu falei cara, vambora beleza juntou os 5 mais eu 6 pessoas foi pra um boteco cara, bebeu pra caramba eu bebi mas muito mas muito saímos na noite de Barcelona ali pela Larampa acho que era o nome da cidade da rua lá e voltamos pro albergue tarde da noite você foi acordei no dia seguinte você voltou pro albergue não, não voltei bem voltei bem voltei bem eu lembro que eu voltei porque eu acordei no dia seguinte lá é, ainda bem que tem parede né em Barcelona vai lá aí voltei lá e tal aí no dia eu ia ficar acho que 2 dias 2 ou 3 dias em Barcelona não ia ficar muito tempo porque era só uma ponte até pra ir pra Milão aí eu acordei no dia seguinte porra manguaçado cara, uma dor de cabeça bizarra sentei na frente do computador pra comprar uma passagem pra ir Barcelona-Milão ah, fechou beleza tá aqui dia tal, 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 tal acho que era dia 23 de abril de 2009 comprei a passagem tá todo feliz comprei a passagem e tal aí no dia 23 fui pra Girona porque aquelas passagens baratas né aí eu ia pra pra Girona 100km de distância de ônibus fui pro aeroporto de Girona cheguei lá apresentei minha passagem tá aqui minha passagem e tal vou fazer o check-in a pessoa olhou cara, eu não tô encontrando o seu voo falei, como não? tá ali ó 6h35 ele falou não, mas não tô encontrando você aqui no voo peraí vou tentar de novo só um minuto pá, pá, pá fez ali a checagem não tô encontrando o seu voo não é possível você não tá encontrando o meu voo vai logo que o meu voo tá levantando daqui a pouco já são 5h e nada tá levantando ali né não, mas não tô achando não tô achando pera um minutinho aí ele foi lá dentro conversou com não sei o que e depois o cara voltou e falou, cara então, eu encontrei o seu voo eu falei, ah, que bom né só que o seu voo não é pra hoje você comprou o seu voo pra um mês depois pra maio eu acho que era eu acho que foi pra maio eu tô tentando lembrar as datas mas eu não sei se era dia 23 que eu comprei a passagem pra ir ou eu tava no dia 23 eu não lembro até eu não tô em algum lugar mas foi assim um mês depois por isso que tava barato pra caramba aí eu falei, tá, beleza e aí, quanto custa pra ir pra Milão hoje? cara, ah não deixa eu fazer as contas aqui rapidinho tá, 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 tá 360 euros eu falei, não, cara não dá eu vou a pé não dá e aí começou a travar todo esse todo, todo todo o problema começou a travar ali porque eu não tinha dinheiro pra ir pra ir pra lá 360 euros era muita grana, cara era muita grana tipo um pau e meio pra você fazer uma viagem só pra Milão até hoje é muita grana porra, 1.500 reais assim, foi em 2019 2009 a gente tem o que? 11 anos 12 anos porra era muito dinheiro aí eu falei, pô, eu não vou, né vou tentar ir de trem parte a parte, né aos poucos e eu peguei fiquei lá 5 dias em Girona tentando ver o que eu ia fazer da vida consegui comprar uma passagem pra 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 Perpignan na França fui até Perpignan cheguei ela não tinha nada com a cidade satélite então assim a cidade onde a galera só ia pra dormir entrei no albergue da juventude também e encontrei uma menina lá assim, que ela tava ela é gerente do albergue e só tinha eu e ela praticamente no albergue não tinha mais ninguém aí eu chamei ela pra conversar a gente começou a bater um papo e tal e eu fumando do lado de fora e eu conversando com ela batendo um papo e tal e ela falou pra onde você vai? cara, a minha ideia inicial era Milão Milão Charmonie na França Charmonie na verdade ela fica no pé do Mont Blanc cidade, pô linda no inverno linda no outono linda na primavera mas cara pra caramba enfim não sabia disso aí eu cheguei pra ela e falei assim olha, eu tô tentando ir pra lá e depois ir pra Charmonie aí ela chegou assim o que você vai fazer em Charmonie? eu falei poxa, a cidade é maravilhosa eu falei não, a cidade é maravilhosa mas o que você vai fazer em Charmonie? pô, conhece a cidade então, mas por quanto tempo? eu falei não sei mas o que você vai fazer em Charmonie? falei, mas eu conheci a cidade ela falou vamos lá deixa eu te explicar uma coisa a gente tá agora saindo do inverno que era tipo abriu, março abriu ali né na região ali abriu, acho que era abriu, mavera não cara, era inverno ali era março que eu tinha que eu tava ali e aí eu falei assim poxa, o que você vai fazer lá? ele falou cara, é o seguinte você vai pra lá tá um frio do cão tá muito frio você tem equipamento de inverno? eu falei não tem ela falou então você vai ter que alugar falei, mas é tão ruim assim? ela falou olha, só tem um albergue da juventude lá custa 60 euros a noite tem um supermercado na cidade perto do albergue que é muito caro você vai gastar muito dinheiro você vai aproveitar nada porque tá muito frio e assim você vai ter que alugar e tal então, por que você vai pra lá? é a mesma coisa que ir pra Campos de Jordão com chuva ela falou o que você vai fazer lá? você vai gastar dinheiro à toa e ela veio falando deixa eu te dar um conselho eu falei, tá, beleza por que você não vai pra essa cidade? aí ela me trouxe ela me falou o nome da cidade mas ela me trouxe pra mostrar a foto da cidade que ela tem um quadro gigantesco lá no albergue dela aí quando ela me mostrou rapaz nossa senhora é o amor à primeira vista qual que é? o nome da cidade é Carcassone ela não tinha o quadro ela tinha o tabuleiro do jogo e quadrado lá se teca é sensacional gente, quem tiver oportunidade procura Carcassone no Google e dá uma olhada na cidade de Carcassone 2S e 2N exatamente cara, quando eu vi a foto eu, porra, delirei eu delirei o castelo é maravilhoso é maravilhoso eu falei assim caramba, cara é sério? e é longe? ela falou, não fica aqui na França no sul da França daqui pra lá você consegue pegar um trem pra Toulouse você não vai pra Toulouse você fica antes você desce em Carcassone eu falei, caramba, cara a ideia não é ruim mas eu tava fixo que eu queria ir pra lá eu queria ir mais pro oeste queria mais pro oeste não vou pra Carcassone talvez vou pro oeste enfim, aí cheguei e saí de Perpinhã depois dessa conversa com ela fui pra CT acho que é 7 a cidade ali cara, é antes de início ali na Riviera é a cidade balneária uma parada porra, cara rico pra caramba consegui ficar lá dois dias lá porque era muito caro e comecei a desistir porque como eu te falei meu visto tava vencendo não conseguia ter o tempo ali necessário e acabei cortando toda a viagem acho que as datas não vão bater mesmo porque eu não lembro muito bem mas é justamente esse período meu visto tava vencendo cheguei lá dia 17 de janeiro acho que eu tava em março na época ali então já tava batendo março já tava expirando o visto já porque fevereiro, março já dava 60 dias e expirando em abril e aí eu cortei a viagem pra Itália falei não vou pra Milão não vou pra Chamonim não vou pra lugar nenhum site set não consegui ir mais pra frente porque queria ir pra Marseille também não consegui eu falei cara, vou voltar vou pra Carcaçone de Carcaçone vou voltar pra Portugal pra renovar o visto aí eu fui pra Carcaçone é, era assim se um dia você tiver oportunidade de qualquer pessoa que estiver ouvindo se tiver oportunidade de alguém falar vamos pra Carcaçone cara, não pense duas vezes vai pra Carcaçone como eu falei na entrevista com a Karen nosso sonho como jogador tabuleiro é ir pra Carcaçone tirar uma foto dizendo em Carcaçone jogando Carcaçone mas a cidade é linda a cidade é linda tem uma lenda toda por trás da cidade dizem que é um dos castelos que a invasão Moura não conseguiu ultrapassar por causa da forma de construção deles eles tem duas muralhas tem uma muralha periférica tem uma outra muralha uma secundária que protege a cidade então ele faz meio que um fosso gigantesco no meio então a cidade é maravilhosa ela fica em cima do morro é linda na hora do pôr do sol é sensacional você sentar ali na beirada da muralha não na beirada da muralha mas tem um gramado ali você sentar no gramado e ver o pôr do sol eu tenho uma foto dessa assim é linda é linda são as cidades que me chamou muita atenção principalmente por uma pessoa uma pessoa uma pessoa que estava lá na cidade que me ofereceu água que eu estava morrendo de sede cara ela tinha uma casinha uma senhora uma canadense ela tinha uma casinha aos pés de Carcaçone não dentro não aos pés de Carcaçone assim não embaixo do do morrinho do Carcaçone tinha uma casinha ali numa das ruas aí eu fui lá conversar com ela pedi uma água que eu estava morrendo de sede porque antes eu tinha tentado procurar abrigo numa igreja que me falava que dava um abrigo para pessoas que estavam andando assim os andarilhos e tal mas eu não consegui aí eu fui falar que tinha um albergue dentro da La Cité eu fui para lá que era um albergue da Juventude aí eu fui para lá pedi um copo d'água ela me deu um copo d'água aí perguntou o que eu estava fazendo a gente foi conversando e ela me falou cara que ela era uma executiva no Canadá largou a vida dela inteira e foi uma promorale ela era assim a casinha dela era minúscula minúscula pequenininha mas linda muito aconchegante na frente dela tinha um jardinzinho que ela cuidava todo dia de tarde ali e a simplicidade aquela coisa de você falar assim caramba o que leva a pessoa a parar com tudo que ela tem da vida dela para morar numa cidadezinha pequena numa casa linda só que pequena o que leva a pessoa a fazer isso? aí de repente ela foi visitar a cidade pois é se apaixonou e falou eu quero essa vida foi o que ela falou ela falou assim eu prefiro mil vezes morar aqui assim do que a correria que eu tinha no Canadá no Canadá que é uma cidade um país mais calmo e são várias experiências que a gente tem disso ao longo dos anos enfim fui para lá aí essa pessoa me falou isso já me chama a atenção aí fui para a cidade consegui um albergue lá porque eu era brasileiro fui lá o pessoal chegou para mim e falou assim cara não tem mais quarto não tem nenhum quarto isso no inglês ele não tem quarto aí eu aí você você libera tudo porque já estava de noite aí eu virei as costas e falei assim caramba o que eu vou fazer da vida agora aonde eu vou e a cidade lá se tem que é a cidadezinha dentro do castelo ela se fecha fecham as portas tipo 8, 10 horas da noite não sei qualquer horário mas fecha eventualmente acaba fechando eu falei eu tenho que ir embora não posso ficar aqui porque era um albergue que tem lá dentro era aqui ele não tinha vaga tinha uma opção dormir na rua ou a delegacia aí tinha que roubar alguma coisa não tá bom aí eu falei falei em voz alta poxa o que eu vou fazer da vida agora em português e aí na hora que o cara olhou falando português ele voltou e falou assim não peraí tu é brasileiro? sou mora onde? eu falei em São Paulo porra cara São Paulo que legal ele começou a puxar um assunto em inglês não em português em português? é em português assim em português ele até que era bom e ele morou 8 meses em Ubatuba aí eu falei cara que legal não sei o que a gente começou a bater um papo aí de repente do nada ele falou assim cara vamos fazer o seguinte já tá tarde pra caramba você não vai nem conseguir sair do castelo olha eu consigo colocar uma cama pra você um colchão dentro de um quarto lá com o pessoal vou ver se o pessoal não tem problema se eles não ligam pra você dormir ali você topa? eu falei cara tranquilo pode ser conversou com o pessoal lá o pessoal falou não pode deixar não sei o que acabei dormindo lá e aí comecei a dormir no castelo e tal dali pra frente não fui pra mais lugar nenhum dali eu fui o tempo para Portugal direto pra renovar meu visto aí eu renovei o visto só passei o período de renovação assim que eu consegui renovar o visto eu já ganhei a minha cidadania também que eu já tinha dado a entrada então saí com a cidadania então eu era cidadão português e beleza então assim já tava meio que garantido eu tava eu não tinha documento eu tava viajando com meu passaporte então eu renovei o visto pra poder continuar viajando então eu renovei o visto já peguei as coisas e falei assim cara chega de viagem vou fazer o que eu vim fazer realmente quero o caminho de Santiago sair dali sair tipo Lisboa Madrid Madrid Pamplona Pamplona Saint-Jean-Pied-de-Port que é na França e dali juntei a Estrália fui andar 790 quilômetros 800 na verdade dá quanto tempo? cara fiz em 35 dias é o tempo médio esse? 35 ou mais menos? não tem tempo não é não tem tempo assim o pessoal diz que quanto mais tempo você levar pra fazer o caminho de Santiago melhor porque você aproveita mais ah pensei que tinha alguma coisa esotérica não tem nada disso é que vai que você tá no quadragésimo dia vem um anjo vem conhecer tá caminhando acho que é outra pegada pra mim foi outra pegada então eu tô levando o bolo com ele não então eu conheci várias pessoas durante o caminho e teve umas pessoas que cara tava caminhando do nada do nada um brasileiro do nada tava caminhando parou ali ele olhou pra mim olhou pro pessoal que tava com a gente e disse gente bom caminho pra vocês tô indo embora por que você tá indo embora? caminho pra mim já deu como assim já deu já conseguiu o que eu queria aqui do nada do nada assim a gente tava caminhando todo mundo oito horas da manhã embaixo de uma árvore parou chega tô indo embora fora o que a gente leu sim fora o que falam tudo que colocam de esotérico no caminho você fez o caminho duas vezes não? foi duas vezes primeira dessa vez 2009 segunda 2017 das duas vezes afinal qual é a motivação da galera mesmo? é a curiosidade do caminho é realmente essa parte esotérica é o vou dizer assim eu li o Paulo Coelho e quero fazer ah teve bastante gente que li o Paulo Coelho e fez eu sou um deles eu li o Paulo Coelho acho que em 2004 e aí começou a nutrir aquela ideia de fazer o caminho de Santiago de fazer o caminho de Santiago e acabei fazendo tem o caminho aqui também no Brasil né com o caminho de Teresina o pessoal sai daqui e vai pra Teresina é sério? não tô zoando eu sei que tem o caminho da fé aqui em São Paulo tem um caminho tem uns outros aqui pro São Paulo tem bastante tem um que eu vou te chamar a gente chama de Paris Dakar porra eu topo é sair da rua Paris aqui na Vila Madalena até a rua Dakar lá na Chaca Santo Antônio vai até? são 19 quilômetros é um dia um dia tranquilo cara te falar a real eu acho que depende muito do pessoal né como a gente tava conversando das viagens que eu fiz lembra o dia 23 de abril eu comecei a fazer o caminho de Santiago e acabei em meados meados não na verdade foi segunda semana de junho tá eu comecei em maio se eu não me engano foram 35 dias é tive muitos problemas de perna pé hoje eu tenho problema de joelho por causa do peso que você falou que a bolsa não é pesada por causa do peso você tá falando de carregar uma bolsa 35 dias e assim não é só caminhar subida descida enfim era muito peso hoje o pessoal recomenda 10% do seu peso é o pessoal fala porque fala caminhando com a postela na mente da pessoa lendo também o pessoal pensa que é tudo plano então essa parte do plano chama mesetas cara que é assim é a parte do meio da Espanha que é realmente cara é assim são 15 dias você andando é só caminhar só reto só reto 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 não tem nada subida descida onde você tem mais descida subida é no início que é nos Pirineus então você sobe sai de Saint-Germain pra você cruzar da França pra Espanha você passa os Pirineus ali porra é pesado a descida é muito forte os primeiros dias é muito intenso nos últimos dias também é muito intenso no meio é mais calmo é bem mais calmo é muito plano é muito plano se você vê a altimetria e o perfil você vê que no começo é muito alto no final é muito alto mas no meio é uma planície absurda você fez começo e fim? fiz, claro porque tem um pessoal que para um pouquinho antes não, não tem um pessoal que sai de Sárria Sárria são 5km porque assim quando você faz o caminho de Santiago você ganha Compostela é uma carta que eles atestam que você fez o caminho de Santiago mas pra você atestar você tem que pegar a sua credencial tem aqui em São Paulo você retira a credencial você pode levar pra lá e aí toda cidade que você dorme todo albergue você vai pegando os carimbos e aí quando você chega em Compostela eles analisam a sua credencial pra saber se o carimbo é válido ah é tá essa aqui é daquela cidade daquela cidade daquela cidade beleza você realmente fez os 800km parabéns a gente te dá a Compostela aqui belezinha e tem tem galera que faz a metade só que até Saragum que são metade dos quilômetros são 400km 300 e pouco que aí você consegue pegar a Compostela de metade do caminho eu peguei só na segunda vez que a gente fez na primeira eu não peguei só tem a de Compostela e o que eu acho que o pessoal faz é tem muita gente que faz por ser uma peregrinação tem um lado mais religioso por trás tem o pessoal que faz só porque vou fazer porque acho legal tem o pessoal que fez por causa do Paulo Coelho sem dúvida alguma e tem gente que faz porque fez a primeira vez e na segunda ele acha que é uma coisa boa de se fazer porque eu tenho que entender o que eu mais gosto do caminho de Santiago eu fiz duas vezes e faria a terceira não piscar de olhos só preciso de tempo e joelho cara nem tanto acho que nem tanto o joelho não porque como a gente falei o ideal é você levar 10 quilos 10% do seu peso então assim se você pensar é uma forma minimalista de você viajar porque 10% do seu peso digamos que você está acima do peso está pesando tipo 90 quilos você vai levar 9 quilos de coisa só que você não termina o caminho com 90 quilos não tudo bem só que você também não termina com toda a sua roupa que você leva não eu estou falando assim porque você fazer 400 quilômetros você vai perder peso eu estou pensando assim você não está fazendo 400 quilômetros indo de uma cidade a outra e você dormindo num hotel de 5 estrelas almoçando num restaurante não tem muita gente que faz mas não foi o meu caso então quer dizer você tudo bem você vai ganhar resistência você começa com 90 e deve terminar lá com os 80 e só de massa muscular você perde muito muito peso muito peso e perde rápido você falou que foi de cidade em cidade eu não vou de cabeça nem vou perguntar quantas cidades são nem eu sei mas como que era como que você fazia por exemplo você dava quantos quilômetros por dia mais ou menos a média é média não uns 25 25 sendo que cada cidade tendo essa média cada 25 quilômetros 30 quilômetros tem uma cidade como que era pernoite como que era estadia você passava um dia na cidade depois você ia ou já pernoitava e só ia no outro dia seguinte não era do segundo jeito assim tem pontos tem cidades chaves tem cidades assim que são mais tradicionais tá então por exemplo a gente sai de Saint-Jean Saint-Jean é o caminho é o início do caminho francês você sai de Saint-Jean passa por Rossens Vale chega até Pamplona Pamplona você vai até Logron de Logron você vai pra Burgos Burgos pra Leão Leão pra Santiago de Compostela tá então você faz um trajeto mais clássico né o trajeto antigo você sai de Pamplona e faz o caminho do norte você vai pela beirada da ali do mar do norte né é muito mais intenso porque diz que o rei eu não lembro da história toda mas tem uma lenda toda né que o rei que fez o rei sei lá quem na Inglaterra acabou fazendo esse caminho mas na real caminho de Santiago o pessoal fala assim todos os caminhos levam a Santiago você pode começar daqui pra Santiago de Compostela a pé existe a possibilidade? existe alguém já fez? não sei dá pra fazer? dá porque você sai de São Paulo sobe ali pro Panamá cruza o canal sobe ali pra o leste dos Estados Unidos cruza do Alasca lá pra pra Rússia dá pra fazer né mas dá pra você fazer dali você faz até lá né todos os caminhos levam a Santiago que o pessoal diz e eu fiz o caminho de Santiago terminei o meu caminho de Santiago foi de de San Jean pra Santiago de Compostela tá mas não é ali onde o caminho termina o caminho termina em Finisterra que é mais 100km de Santiago você fez? não fiz de ônibus o meu objetivo era chegar em Santiago cara não era aquele caminho eu não conhecia nada de caminho de Santiago de Compostela conheci lá a minha vontade era chegar até Finisterra que é o final das terras que é o marco zero do caminho de Santiago aí eu fiz de ônibus cara e tem várias histórias que eu acho que pô vai dois, três podcasts eu cheguei até lá e o que a gente falou aí cara voltando um pouco a a beleza do caminho de Santiago independente se você faz o caminho de Santiago por causa de religião ou por causa de uma indicação seja ela literária seja ela de um amigo independente da razão que você faz o caminho de Santiago o mais bonito e o mais legal são as pessoas que você conhece Éder a ligação que você tem com essas pessoas é tão forte que eu tenho amigos até hoje é você lembra agora que a gente tava aqui embaixo o carro levando a churrada que o cara saiu da casa dele outro cara que tava vindo na rua foi lá e ajudou pra tirar é mais ou menos isso só que é todo dia é sem pretexto é sem obrigação é sem nada é companheirismo mesmo cara é lindo a verdade é essa você consegue ter ali uma uma troca uma experiência muito grande porque o pessoal tá tudo na mesma jornada vamos dizer assim então todo mundo indo pro mesmo caminho e aí você chega ali a amizade que você mantém em 3, 4 dias chega a ser bizarra de como que ela é é forte e da segunda vez você sentiu o que que você sentiu diferente da segunda eu sei que você foi com a Renata sim mas o que que você sentiu diferente da primeira vamos lá mesmo estando com a Renata vamos lá primeiro eu fiz sozinho a segunda eu fiz com a Renata primeira vez que eu fiz ela eu acho que foi mais legal não por eu estar solteiro longe disso o mais legal eu acho foi de a oportunidade de você trocar experiências 2009 a gente não tinha uma disseminação de rede social celulares e afins como a gente tinha em 2017 isso é verdade tinha o celular era caríssimo não você tinha pra uma ligação o máximo que você fazia um SMS era caríssimo era caríssimo imagina fazer um homing tinha eu conheci umas duas ou três pessoas que tinham o celular que ligavam todo dia pra casa eu tinha o celular também eu conseguia ligar pra casa mas era caro então você deixava pra uma situação pós-extrema e o restante era você pegava um euro colocava numa maquininha sentava no PC mandava uma mensagem durante uma hora meia hora entendeu Alan House isso exatamente então assim você evitava utilizar porque toda vez que você estava gastando ali tinha muita gente era rotativo então as pessoas não tinham muito essa coisa de ficar no celular constantemente então o pessoal sentava muito na mesa conversava bastante comia bastante fazia porra muita janta muito almoço muita festa isso que eu estou te falando é a beleza está todo mundo no mesmo barco a única obrigação que você tinha no dia era acordar e ir pra próxima cidade chegou ali duas da tarde acabou o seu trabalho você não tem mais nada pra fazer você concluiu uma etapa então você dali pra frente você pode fazer o que você quiser e da segunda então da segunda eu achei um pouco mais travado essa questão de de você trocar experiências interação é eu fiquei triste é engraçado acontece isso quando você vai em algum lugar da sua adolescência ou que você foi há 10, 15 anos atrás você pô vou ter que viver aquela coisa de novo e não é a mesma coisa então pode ser uma coisa acontece isso quando você encontra pessoas pode ser que eu esteja ficando velho não velho a gente está ficando todo dia mas pode ser que eu estou ficando mais velho naquela época eu não fui pra lá era mais novo estava com a cabeça diferente mas eu acho que eu senti falta disso que nem eu estou falando quando a gente encontra pessoas por exemplo você encontra pessoas a sua estudou com você que trabalhou com você aí quando você vai conversar com a pessoa você ainda tem aquela aquela vivência você vai não é a mesma pessoa não não é a mesma coisa por um lado isso é legal por um lado é legal sim mas isso mostra pra gente que o nosso saudosismo prejudica às vezes prejudica às vezes trava a gente a gente cria uma expectativa sim do que poderia ser ou que poderia reviver pois é talvez seja isso talvez seja isso tem uma palavra chama nostalgia mas não do que não ser nostálgico não já sendo mas é é isso que eu falei assim eu fui com a Rê então pra mim assim eu já conhecia fazer o Caminho de Santiago pra Rê foi tudo novidade deve ter pirado né é pra ela foi uma experiência legal pra mim eu estou falando assim eu senti isso porque você consegue mais compartilhar e eu consigo demonstrar isso a gente conheceu nessa viagem diversas pessoas e toda vez que a gente conhecia essas pessoas eram momentos onde a gente conseguia compartilhar coisas compartilhar experiência por exemplo a gente conheceu uma dinamarquesa uma senhora já dinamarquesa que ajudou muito a Rê a Rê tava com um problema de bolha no pé por causa de andando muito e tal ela ajudou muito pô fez curativo no pé da Rê do nada assim a Renata tava sentada eu e ela tava sentado ali numa cidade qualquer ela tava comendo alguma coisa que a gente tava descansando a Rê tirou o tênis dela eu tirei minha bota e tal pra gente dar uma refrescada e tava todo mundo fazendo a mesma coisa em volta e aí a Rê já tava com um bolha no pé né e tava fazendo aquele dreno padrão que você coloca pra secar né aí a mulher do outro lado da rua essa dinamarquesa olhou viu a gente ela levantou de onde ela tava não tinha obrigação nenhuma ela levantou pra vir ali olhou e falou assim mas o que que tá acontecendo? ah não mas tá tudo bem não imagina ela abriu a bolsa dela tirou os negócios curativos começou a arrumar ali fazendo curativo no pé da Rê e tal pra tentar ajudar ela pra ela não ficar mancando e aí dali a gente foi numa cidade inteira cara um caminho tipo 12 quilômetros andando e conversando batendo um papo quando a gente chegou na cidade a gente já sentou os três juntos na mesa a gente foi no mercado comprou comida sentamos ali a gente foi jantar aí tinha vinho tinha queijo tinha salada tinha comida tinha comida pra caramba porque assim a gente foi lá e comprou tipo vinho e queijo beleza aí comprou ela comprou um pão a gente foi lá e comprou uma salada comprou não sei o que aí todo mundo juntou aí juntou nós três depois juntou mais outras pessoas aí a gente tinha mais duas garrafas de vinho a gente jantou com todo mundo pôr do sol no frigiro dos ovos tinha 10 pessoas deve ser a festa do canivete nessa hora todo mundo abre um canivete pra comportar alguma coisa então isso que é legal essa troca que é legal porque assim você consegue conversar com o pessoal porque as vezes você tá fazendo um caminho de um jeito a pessoa tá fazendo de outro a motivação dela é uma tu é outra aí quando vocês estão ali conversando você vai dizer caramba que legal a sua motivação é diferente da minha mas a gente tá aqui hoje compartilhando então assim isso é muito legal o compartilhar saber porque a pessoa tá fazendo ali entender os problemas dela entender o que motivou ela chegar ali forma um vínculo fortíssimo é é indescritível indescritível só quem fez qual a melhor época pra ir pra lá então eu acho tá na época que eu fui eu fui em abril julho que é primavera primavera é você pega finalzinho do inverno você pega um clima mais ameno isso pra gente que não tem uma conhecimento como que é o inverno pesado e a gente também não é preparado pra isso não é preparado fisicamente não é preparado com equipamento eu acho que o ideal é na primavera verão é muito quente verão é muito quente e o verão na Espanha é muito quente assim então eu acho que primavera e outono chegando antes do inverno em Santiago porque cara se você atravessar o Pirineus com neve não deve ser nada agradável assim quando eu fui pra lá eu atravessei com gelo era só tinha gelo e água porque o gelo tava no degelo então era água gelada escorrendo assim fazendo um rio de água gelada e a minha bota não era especial pra neve ela era impermeável mas não era aquecida exatamente então assim eu senti o frio eu só me molhava mas sentia frio então pra gente que não tem essa característica a gente não tem o costume de andar em neve não tem equipamento pra isso também eu acho que vale a pena ir mais na primavera ou final do verão começando a outono acabaram de encontrar a placa do carro olha que maravilha encontrou a minha placa o Fábio tinha perdido a placa do carro vou tirar uma foto aqui gente o Edra depois publica tá aqui ó ele tinha perdido a placa do carro na enchente e vieram entregar a placa do carro dele aqui em casa maravilha bom pelo menos eu não vou ter que abrir o BO né sugestão gente quando vocês tiverem previsão de chuva não estacione o carro numa subida numa ladeira porque nós vimos não só o do Fábio foi levado andou 10 metros do carro dele mas teve carros que foram bem longe e tem o dono tá procurando ainda ou na verdade puxa o freio de mão muito bem puxado engata a marcha e seja o que Deus quiser você sabe que não vai adiantar né vai boiar eu sei eu sei mas talvez evite perder a placa ou senão você compra uma corrente e amarra a nave também coloca aquele toquinho atrás lembra não não vai dar certo vai só piorar né vai só piorar porque ele vai bater levantar e a água vai levar a verdade vai mais longe você quer datar você quer colocar a data não não precisa vou colocar a data é só um sábado Fábio oi obrigado estamos aqui valeu por você estar aqui a gente da próxima vez a gente marca uma data que a previsão do tempo diga que não vai chover pra não tirar seu carro da agradeço da enchente de novo a próxima vez eu vou seguir seu conselho e deixar na garagem é foi culpa sua né não foi culpa minha foi culpa da chuva brigadão eu que agradeço e abraço obrigado gente beijos que abraço tchau Legenda Adriana Zanotto